Bom dia meus amores, tudo bem? Hoje é feriado, eu vou aproveitar que eu vou na casa da minha irmã e eu vou fazer duas maneiras o doce que eu vou ensinar agora para vocês. Eu vou fazer pavê de abacaxi no potinho, vou fazer numa travessa para levar na casa dela para o almoço e vou fazer também no potinho para estar vendendo, porque eu vou passar a tarde toda aqui em casa, o pessoal já sabe que eu estou aqui em casa e vem comprar torta, bolo no potinho no portão da minha casa e tem o sábado todo, domingo todo, dá para vender bastante, tem muita gente na rua também por causa do feriadão, então tem que aproveitar, tá legal? É super simples, super fácil, vende que nem água. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo, sai barato e paga. Aproveita, dá o seu like no vídeo, isso ajuda muito na divulgação dos meus vídeos aqui do canal. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica em mostrar mais, que ali vai ter a validade, se pode ou não congelar, dicas de venda. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, como você faz, que eu fiz já vídeos de como vender o seu doce, seu salgado na rua, como abordar as pessoas, como calcular custo e lucro, tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Já aprendi meu cabelo, se você tem um cabelo muito longo, procura colocar avental, se você está fazendo para vender, coloca avental, coloca uma toquinha, isso evita cair fio de cabelo no seu doce, tá? Eu tentei tirar minha aliança, mas impossível, não sai do meu dedo por nada, já passei detergente, já passei creme de cabelo, não sai, infelizmente. Se acontecer isso com você, que a sua aliança não sai, seu anel não sai, lava bastante a sua mão, tá legal? Muito, muito, muito. Aqui eu tenho um abacaxi, esse aqui é aquele abacaxi pérola, tá? Eu vou descartar, lógico, a coroa, as cascas e o miolo desse abacaxi e vou picar ele bem pequenininho. Agora eu já cortei em cubinhos, tá? Bem pequenos. Nós vamos cozinhar esse abacaxi para tirar aquela acidez forte que o abacaxi tem. Tem gente que vai lá e não como nada que tem abacaxi com as acidez. Aí você explica para a pessoa, não, não se preocupa, nós tiramos a acidez do abacaxi. Fala desse jeito, tá? Agora a gente faz assim, ó. Você vai transferir esse abacaxi picado para uma panelinha e nós vamos acrescentar duas xícaras de chá de água. Duas xícaras de água é o suficiente, tá, gente? Não precisa colocar mais, não. E uma xícara de chá de açúcar. Agora é só mexer bem com uma colher. Agora você vai levar para o fogo e cozinhar esse abacaxi. É fogo médio, tá, gente? Por 20 minutos. Enquanto ele cozinha, a gente vai para a segunda parte. Então vamos lá, segunda parte. Numa panela, vocês vão colocar... Uma panela um pouco alta, tá, gente? Porque se ferver, não vai esparramar. Nós vamos colocar um litro de leite. Mais meia xícara de chá de açúcar. Mais duas gemas. Aí as claras vocês reservem, que a gente vai usar elas, tá? Mais três colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo, tá? Esses dias uma menina me perguntou se pode substituir pelo amido de milho. Pode? Eu vou colocar a proporção de trocar a farinha de trigo pelo amido aqui embaixo na descrição. O que acontece? Um pacotinho aqui nessa época de Páscoa, de 250 gramas, perto da minha casa, chega a custar 8 reais, gente. Muito caro. Não vale. Então, a gente substitui, muitas pessoas fazem isso por aqui, o amido pela farinha de trigo, que dá o mesmo efeito. E não fica com gosto de farinha, tá? Agora eu vou mexer bem. Aí você pega uma colherzinha, antes de levar pro fogo, experimente e vê se tá bem docinho, tá? E tem que tá docinho ao seu gosto. Eu coloquei mais uma colher e meia de sopa de açúcar. Mexe novamente. Depois que você mexeu bem, que você sentiu que o açúcar dissolveu todinho no leite, misturou bem com a farinha de trigo e a gema, nós vamos levar ao fogo. Pode ser fogo... Se você levar no fogo alto, não tem problema, mas você não pode parar de mexer, tá? Até isso aqui ficar firme, como se fosse uma papinha de nenê. Papinha de bebê. Eu vou mostrando pra vocês. E não tem tempo certo, depende do fogão de cada um, tá? Então é só ir mexendo, pra não deixar empelotar. Se você ver que tá empelotando, tira. Tá uma parte empelotando e uma parte líquida. Tira, coloca no copo do liquidificador. Bate por uns 30 segundos. Você vê que ficou homogêneo. Volta aqui pra panela e continua mexendo, cozinhando. Até ele formar uma consistência de papinha. O abacaxi tá aqui, ó, fervendo. Assim mesmo. Não precisa ficar mexendo, não. Do jeito que você coloca na panela, mexeu. Lá antes de colocar no fogão. Coloca aqui pra ferver e deixa. Até completar os 20 minutos. Já deu os 20 minutos. Agora é só deixar esfriar pra gente poder trabalhar com ele, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo o meu creme. Ele tá começando a engrossar. Já tô sentindo o fundinho dele engrossando, sabe? Então, continua mexendo, porque se você largar aqui, ele vai empelotar lá no fundo. Vai ficar o quê? Firme lá no fundo e líquido aqui em cima. Na hora que você mexer, vai tá todo empelotado. O que você pode fazer também pra acelerar o resfriamento, é escorrer todo esse abacaxi. Tirar ele todo daqui com uma espátula, um escorredor. Colocar ele numa travessinha e levar só o abacaxi pra sua geladeira. Porque a calda do abacaxi tá muito quente ainda, tá? Mas não descarta, porque a gente vai usar ela. Aqui ele já começou a engrossar. Ele fica um... Eu sinto que ele já tá um pouquinho mais firme, mas ó... Tá muito líquido ainda. Muito líquido assim. Não tá líquido como quando eu coloquei aqui na panela. Então, ó, você faz assim, ó. Ele não prende na espátula, no seu fuê, na sua colher. Então, continua mexendo. Gente, eu achei que tinha gravado, mas não gravou. Aqui na minha batedeira, eu coloquei 250 gramas de margarina sem sal, uma xícara de chá de açúcar e três gemas. Eu vou bater isso aqui até ficar um creme fofo e claro. Eu marquei. Marquei e ficou batendo dois minutos é o suficiente pra ficar assim. Agora eu vou tirar esse creme e vou bater as claras em neve. Aqui tem cinco claras em neve. São as três claras dos três ovos que eu usei pra fazer o creme com a manteiga e o açúcar agora. E as duas claras quando eu fiz o creme na panela, tá? Então, são cinco claras. E agora eu vou bater até ficar em ponto firme. Minha clariné fica batida. Tenho o creme de manteiga com açúcar. O creme que a gente levou no fogão, ele tem que ficar com essa consistência, ó, de prender na colher. Isso aqui tem que estar frio na hora que você fizer a montagem, porque senão vai alterar a clarinéve e o creme de manteiga, tá? Então, precisa estar frio. Tenho aqui o abacaxi cozido, já frio também. A caldinha do abacaxi, que está fria também. Ficou alguns pedacinhos, mas isso não tem problema. Um pacote de bolacha champanhe, a marca não importa e você pode usar aquele biscoito que você faz, biscoito de champanhe caseiro também, que dá certo. E potinhos pra estar fazendo a montagem. Antes, eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse creme de manteiga, vou colocar aqui dentro da clarinéve e vou misturar bem. O creme já está incorporado, agora nós vamos pegar uma colher de sopa desse creme, que é o creme de manteiga com a clarinéve e vamos colocar no fundo dos potinhos. Assim. Agora você vai pegar a bolacha champanhe, vai partir ela ao meio assim e vamos passar ela na calda de abacaxi. Vem aqui, passa na caldinha de abacaxi, pega, mas é rapidamente, ó, passou, se você deixar muito vai ficar mole. Vai deixar escorrer bem, vai vir aqui no seu potinho e vai colocar aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa com a outra metade, vai molhar na caldinha de abacaxi. Vai vir aqui no seu potinho e vai colocar aqui do outro ladinho. Eles vão ficar assim, ó. Não se preocupa que sujou a bordinha, que a gente vai limpar, tá? Agora, a gente vai pegar uma colher de sopa deste creme e vai passar por cima da bolachinha lá no potinho. Vão ficar assim. Agora eu vou vir com uma colher de sopa de abacaxi e vou decorar este potinho. Prontinho, fácil e finalizado. Fica uma delícia, não precisa mais do que isso, tá, gente? Ó, vou fazer mais um pra vocês verem. Mas este aqui eu vou inverter os cremes, tá? Aqui no fundo eu vou colocar um pouco... Vou colocar uma colher de sopa deste creme. Agora eu vou pegar a metade de uma bolacha de champanhe. Eu vou banhar ela na calda de abacaxi e vou colocar por cima. Por cima eu vou colocar o creme de manteiga. Ficou assim. Agora eu vou decorar com abacaxi. Finalizado. Ó que bonito que ficou. Você pode fazer dos dois jeitos, fica uma delícia, tá? Agora com a tampa, ó gente, que bonito que fica. Dá um valor total, ó assim, né? Ó, perfeito. Aí você pode colocar dentro de um saquinho. Não se esqueça de entregar para a sua cliente um talher, tá? Que às vezes ela quer comer dentro do ônibus. Como é que ela vai fazer? Tem que ter em mãos um talherzinho com um guardanapinho. Vou colocar aqui em cima. Clica aqui em cima na letra I, na bolinha neste vídeo. Que eu estou ensinando como fazer o seu kit talher para você entregar junto com o seu docinho para a sua cliente, tá? Como fazer o kit talher em casa. É perfeito, baratíssimo, vale muito a pena. Muitos beijos. Se inscrevam no canal. Compartilhem esta receitinha. E até os próximos vídeos. Tchau!